Música Let's start Música 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 Bora começar com as aberturas de caixas Então Partiu Música Uma só Música Ah! Finalmente Veio o acessório do Tiki Tudo ou nada Música Finalmente Música Outro Música O acessório do Stu Robô Foguete Música Muito bom Música 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 Aqui já acaba no caminho de troféu Mas vamos no passe Música O que quer ver, ó? Música Temporada 6, então bora lá Música 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 Opa! Acessório da APA Recarga pesada Música 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 O que que é? Acessório do Low Xarope congelante Muito bom Caramba Acessório do Coronel Wurfs Cobertura Não acredito Mano Veio o Squeak Baba de cachorro Caramba Gostei Gostei O outro Acessório do Spike Legal O outro O que é isso aqui? Acessório do Corvo Legal Gostei Opa Poder de Estrela Da Betis Legal Dois O que é isso? Poder de Estrela Tatara Ô louco Mano Mais um Brawler Caramba Caramba Dois Brawlers Magnífico Eu entendi a referência Caramba Espera aí Ah vou Pá Esse bicho aqui Caramba Vamos Continuar Mais um Não acredito, cara Eu só tô ganhando o Brawler Oh, não, eu não O Griff Três Brawlers Cara, é muita sorte, velho Na moral Opa Eu escutei o som Ah, não Nossa, o Squeak Falta pouquinho ainda Então, vamos continuar Upando os Brawlers Agora sim Não Aqui, ó Aqui, ó Agora sim Bora, só bora Já? Peraí Não Falta pouco, velho Nossa, tanto de moeda que tenho aí Dezoito mil Opa Dessa Dessa moça aqui Só vamos Só vamos Bora O acessório do Squeak Bacana, né? Acessório do Coronel Rufus É Fazer um que Opa Poder de estrela do Low É Aqui já acabou Essa temporada já acabou as caixas Vou até o pau Os bichos Beleza E a outra A da Bely falta pouquinho Vamos lá Ótimo Agora só falta Vim Poder de estrela Acessórios E também O Ash Falta um Brawler agora O que que é isso aí? Poder de estrela do Air Primo Bacana Acessório do Leon Legal Opa Acessório do Griff Acessório da Bely Poder de estrela Poder de estrela Da Amber Acessório do Gale Finalmente Acessório do Rico Que mais? Poder de estrela do Corvo Poder de estrela do Poder de estrela do Gale Poder de estrela do Curvo É Mil milhão de anos Depois Que mais? Poder de... Meu Deus Poder de estrela do Byron Agora tá certo Acabou aqui Agora vamos para a temporada Atual É, acabou as caixas E ainda nem peguei o Ash Né, porque ele é lendário Né, nessa temporada É, fazer o que? Meu Deus Olha o tanto de moedas Olha o tanto de moedas 23 aqui Ó Acessório do Acessório do Linho ali Deixa eu selecionar ele Aqui Nossa Tante de acessório Meu Deus E poder de estrela Também Olha Ó Caraca Velho E ainda peguei Três Brawlers O Gryph O Squeak E a Belly Agora só sobrou Só o Ash É, não quero vir Dessa vez Fazer o que? Eu realmente Adorei essa abertura Também, né? Deixa eu ver se tem Alguma skin Olha lá Gemas Gatia Mas eu vou pegar depois Deixa eu ver se tem Alguma skin Prateada Para eu comprar Sim 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 Ah, vou comprar ele Então Primeira skin Prateada Do Brawl Stars Que eu vou comprar Comprado com sucesso Aí sim Aí sim Cadê o meu Linho prateado Agora Cadê? Aqui É isso, né galera Essa foi a abertura De caixa de hoje Mas pra quem Não é inscrito Do meu canal Se inscreva-se No meu canal E deixar o like No vídeo Beleza? Aliás Me segue No meu Instagram O link Vai estar Na descrição E até o próximo Vídeo Galera E tchau Até mais E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto